O que é hoje? Hoje é o grande dia, rapidão, só um comentário, 10 minutos de atraso, deixar isso gravado, papel de psicólogo e babá, ai meu Deus, eu quero é ver o louco, esse não tem preço, tem uma adicional, eu vou chamar, é, mas chama do jeito que você me chama, vai caniço, vai caniço, vai caniço, bateu o chão, não, mas é porque o caniço foi meia hora de atraso, aí é foda né caniço, meia hora é sacanagem, não, então 10, 15 minutos eu tolero bem aqui, aí dá 20, eu vou bravo, eu vou bravo, Aqui na clínica psiquiátrica Raimundo, tem umas pessoas que estão precisando de um tratamento de choque Então eu quero dizer o seguinte, Arão Duda, os Raimundo estão de volta, olha ele vem correndo, não é possível? Aí, ó, perdeu o crédito de carbono, cara, chega não, chegou Esse cabelo demora quarenta e cinco minutos pra ficar frota, entendeu? O que é? Toma onde, Marquinho? Da produtora da galera do Opinião. Vocês não sabem de nada? Você não sabe de nada? E aí, toma onde? Irmão, a gente tá aqui na casa da galera do Opinião. Nossa! Tô fazendo churrasca, mano. Tô indo em Porto Alegre, hein? Olha, olha, olha! É, não, aqui é Secret Sport. Secret Sport. Ó, agora já era. Parceiro. Que legal. Só mato e volta, não tem como enxergar. É, mato, mato, mato pra quem? É mato pra todo lado. Olha o pico, que demais, né? Os caras tão fazendo um churrasco de gaúcho. Na frente é o Rio Guaíba, pra quem não conhece. Se vocês pudessem sentir um cheiro... Não, isso aqui é demais, velho. Vou filmar as caras. Leva. Galera sanguimau. Tá bom. Vocês autorizam aí usar a imagem de vocês no podcast? Sim, sim. Barra sanguimau. Ellen! Tô aqui já tem autorizado porque ia ir! Tá autorizado. Ameripress placebo! Tambsbilirарils, mano! Tambsmitty. From Jamaica? Jgyptiana, Kamen, processor Carlos. Demais. Laga. Laga, lága. Laga que essa é minha. Laga, que essa é minha. Horiwegen. Você não sabe de nada? Não! Caralho, velho! O que é isso aqui? Essa aqui é a Demotempo do Raimundos, velho. Caralho, brother! Onde é que você arrumou isso aqui? Quando? Fernando Rosa, meu Deus! É mesmo? Fernando Rosa? É. Cara, isso aqui a gente fez na casa do Tite, brother. Na impressora do Tite. Isso aqui, ó. É que demais, hein? Papel de fax. E ainda tá assinado, ó. Tem a minha assinatura e do Fred aqui. Com papel de fax, é. Que impressora de papel de fax. Fita cassete, olha lá. Caralho, o que que temos aqui? Negra Jurema, Marujo, Pares do Coqueiro e Sanidade. Essa fita, ela já era premonitória no Raimundos. É. Porque tem duas músicas que o Rodolfo canta e duas músicas que eu canto. O lado A e o lado B. É isso aí. Quando ele me falou que tinha isso, eu trabalho com ele. Isso é muito... Aí eu falei, cara, por favor, me dai. Pô, mas ele voltou no sul, Fernando Rosa? Ele tá trabalhando em Brasília e aqui. É. Acabamos de chegar no Opinião. Onde a gente escolheu pra lançar o show. Olha que maneiro, cara. Olha que maneiro. E aí, Maza! Tô usando esse seto na minha cara. Boa, vou colocar uma buceta na sua cara. Aí, Stéphus, vou colocar uma buceta na minha cara. Tô usando esse seto na minha cara. Tô usando o gravado daquilo da mulher. Cantou? Os aguentos cantou. E agora vão cantar mais. Os raízes do mundo. Tenta aqui, meu povo. Um bravo, um bravo, um bravo, um bravo. Um bravo, um bravo, um bravo. Um bravo... Um bravo, um bravo, um bravo um bravo. Um bravo, um bravo um bravo. O que eu quero começar a falar, vocês entram, tá ligado, né? A galera tá cantando essa. Não tem. Não tem os efeitos? Não tem os efeitos? Pau! Aplausos Aplausos Aplausos